Quando você entrar na Cracolândia, que você já respondeu umas 30 vezes, eu sei que você tem uma iniciativa também de trazer o mercado imobiliário pra lá, né? Tem a Rua das Noivas, a Rua das Motos, isso daí tá saindo essa grana, você chamou a turma pra investir lá mesmo? Estamos chamando, a gente tá conversando com o setor privado, que a gente chega pra eles e diz o seguinte, pô, o que que tá faltando pra você entrar aqui? Pra você comprar esse negócio, demolir essa tranqueira que tem aqui velha, botar abaixo, construir um negócio novo, modernizar, vamos fazer as ruas temáticas, rua temática tem que ser rua temática mesmo, se é rua da moto, tem que ser rua da moto, rua da noiva é rua da noiva, rua de eletrônico, rua de eletrônico, vamos botar um arquiteto pra planejar isso aí, vamos fazer, vamos aproveitar os espaços que nós temos, né? A revitalização do Parque da Luz, a revitalização da Praça da Sé, a revitalização de todo o centro, do centro velho, enfim, toda a região da República, a gente tá bolando aqui, aí estamos fazendo isso em parceria com a Prefeitura, porque se não tiver parceria governo, Estado e Prefeitura, esquece, não sai nada. Importantíssimo um governo de Estado que tem aula com o prefeito, alinhamento, senão é um inferno, é um caos. E aí a gente tá bolando lá, parceria público-privada de zeladoria, por exemplo, e aí a exploração de publicidade pra gerar receita, a PPP do centro administrativo tá avançando, o projeto tá ficando bonito, tá ficando legal, em pouco tempo aí nós vamos lançar o... Dentro do conceito que foi desenvolvido, o concurso público, pra gente arrematar o modelo, e estamos caminhando dentro do cronograma, tá até um pouquinho antecipado em relação ao cronograma, e eu tenho certeza que essas ações combinadas vão trazer revitalização. O pessoal fala, bom, mas o que vai ter estrutura de incentivo? E aí nós vamos combinar os incentivos com a Prefeitura pra ser matador, e ter lá um grande buio imobiliário naquela região. A resolução da questão do centro de São Paulo é uma métrica de sucesso. Então é isso que a gente vai perseguir. Por exemplo, a gente tem feito muitas operações de polícia no centro da cidade, apreendemos uma quantidade enorme de droga, apreendemos um monte de gente, tudo bem, depende de alguns, alguns são soltos logo depois, mas a gente vai continuar. E fizemos um negócio interessante que nunca tinha sido feito, né, pelo menos que a gente tenha notícia. A cada operação a gente aproveita pra ir mapeando as pessoas que estão lá, identificando. Então a gente identificou as pessoas que estão no fluxo hoje da Cracolândia. Porque eu precisava saber o seguinte, eu não resolvo aquele problema sem entender quem é aquela pessoa, né, da onde aquela pessoa veio, qual é a história daquela pessoa, porque a conduta tem que ser individualizada. E aí você começa a descobrir alguma coisa interessante. Por exemplo, são quase 30 pessoas com boletim de ocorrência aberto de desaparecimento. Então tem 30 pessoas que as famílias registraram ocorrência de desaparecimento, e a pessoa tá lá. Eu tenho lá metade da Cracolândia, praticamente, dos 1.100, mais de 500, são egressos do sistema prisional, estão lá em regime de progressão de pena, descumprindo as servidões que foram estabelecidas pelo judiciário. E agora a gente começou a pedir as primeiras regressões de pena, e o judiciário começou a autorizar. A gente tá vendo aqui como é que eu aumento a capilaridade na minha rede de tratamento do dependente químico. Como que a gente vai trazer o emprego, e aí que emprego essas pessoas tiveram antes de estar lá? Então a gente cruzou essas informações, o CPF daquela pessoa, etc., com o Caged, pra saber o seguinte, em que que essas pessoas trabalharam? Então lá tem muito servente de pedreiro, tem auxiliar de montagem industrial, tem auxiliar de limpeza. Então como que eu vou reinserir essas pessoas no mercado de trabalho pós-tratamento? Porque se eu não der a porta de saída também, o cara volta. E aí a gente tem algumas reflexões. Por que que o cara que sai do sistema prisional acaba parando lá? Por que que a gente criou um ecossistema de sobrevivência pra essas pessoas no centro? E o que que faltou de amparo do Estado pra que essas pessoas não tivessem outra alternativa e acabassem sucumbindo às drogas lá no centro de São Paulo? Então são esses questionamentos que a gente tá fazendo pra ter uma ação coordenada que vai envolver muitas ações. A ação de saúde, o tratamento dependente, a ação de assistência social, a capacitação pra reinserção no mercado de trabalho, a ação policial pra prisão dos traficantes. A gente tá mapeando centro de distribuição por centro de distribuição de drogas que funciona no Estado de São Paulo. É a raiz do problema. Pra gente atacar a logística do problema. Mas, ô Tarcísio, esse aí, pô, Toronto, cara, Toronto, no Canadá. Sim, sim. Filadélva, Los Angeles. São Francisco. São Francisco. Você anda em São Francisco, centro de São Francisco. Isso aí é uma coisa meio complicada. Quando a Soninha falava um negócio, porque a Soninha trabalhou com calça. Sim. Lembra lá o calça, olha, o Soninha. Porto, né, tem. Importante. Porto, né, fez homenagem. É importante, homenagem a sua. PPP. E ela falou a coisa, ela falou, Emílio, isso aí é o seguinte, é pessoa por pessoa. Cada pessoa que tá lá tem uma história, tem um... Divido. Então não adianta, porque faz... Ah, vamos destruir isso aqui. Destrói, não tem... É difícil essa... Ela tá certa, é pessoa por pessoa. Por isso que, pra eu tratar de forma individualizada, eu preciso primeiro saber qual é a história de cada um ali. Que aí eu começo a ter um norte. Porque é difícil. Você chega lá, pô, e aí, pra onde eu começo? Né, não é simples. Agora, nós temos exemplos bem-sucedidos, né, Lisboa conseguiu tratar, Frankfurt conseguiu tratar, Amsterdã conseguiu tratar. Então, nós vamos conseguir tratar também. E aí eu tenho que ter uma impulsão econômica. Porque o grande problema da Cracolândia hoje, por exemplo, é a destruição de emprego. E se a gente melhorar essa situação, a gente melhora muito a percepção de segurança do cidadão paulistano. E também tem as pessoas... E duro que aí mora lá, né? Isso que é um comércio. Eu ia falar disso também, até pegando o carona que o Emílio falou, que é essa questão. Tem os doentes, tem os usuários, tem a galera que tá lá porque não tem outro lugar pra ir. Só que o pior de tudo é o traficante, que acontece às vezes isso. Prendem o cara, e às vezes o cara no dia seguinte, ou até no próprio dia, já tá solto. O que o governo consegue fazer, tentar bater de frente pra falar assim, ó, esse cara não pode voltar pra rua. A gente tá procurando caracterizar bem a ação do tráfico. Então tem um trabalho de inteligência. A gente monitora esse cara por bastante tempo. A gente levanta evidência que ele não é um usuário. Ele tá ali comercializando. E qual é a logística da coisa, né? O cara, ele tem lá o centro de distribuição, aquela pousadazinha abandonada, aquele casebrezinho lá, ele armazena a droga ali, ele vai lá, pega uma pequena quantidade, comercializa, volta, pega uma pequena quantidade, comercializa. Então esse sempre vai ser um portador de pequena quantidade. E quando o preso, ele vai dizer, não, eu sou um usuário. E é por isso que a gente faz um trabalho de monitoramento de bastante tempo pra levantar todas as evidências e apresentar pro judiciário. Olha, esse cara tá traficando. E o judiciário tá numa parceria conosco, que agora a gente começou também a tornozelar as pessoas pra fazer o monitoramento. Então, olha, a justiça até soltou na audiência de custódia, mas estabeleceu algumas regras. E por meio do tornozelamento, com o monitoramento que a gente faz, com o georreferenciamento, eu começo a ver se o cara tá descumprindo aquelas regras. A gente começou a prender agressores de mulheres assim, né, tornozelados, a gente vê qual foi a servidão que a justiça estabeleceu e se aproxima, por exemplo, da vítima, da pessoa que tá com medida protetiva. A gente verifica que ele se aproximou e vai lá e neutraliza esse cara, neutraliza aquela ameaça antes de chegar. Antes de que ele faça alguma coisa. E a gente tá reconduzindo essas pessoas à cadeia antes que eles possam, por exemplo, ser reincidentes. Exatamente. A maioria dos feminicídios que acontecem são de pessoas que agrediram suas vítimas primeiro e reincidiram. Sim, sim. O Tarcísio, que voltou, né, vocês pegaram os caras aí que saíram, foi a primeira, a primeira agora. Qual foi a porcentagem? A porcentagem foi alta, né, o cara que faz. É, nós conseguimos recolher agora, desde que nós começamos, nós prendemos três reincidentes, três pessoas que se aproximaram das vítimas e a turma vai ficando desperta. Pô, precisa acabar com esse negócio de saidinha, né? Pô, isso aí é um negócio. E a pena, o cara cumprir a pena durante o tempo. É um negócio que a gente vê, que é tão errado. É um negócio tão errado. O Pacheco tá sentado em cima. Se perguntar pra qualquer pessoa, qualquer canhoteiro, tá errado. Tudo isso do cara aí lá, sai da... Depende do Pacheco, né? Não, imagina o cara que tá numa cidade pequena, que vê aquele mundo de gente saindo e vários não voltam. É um negócio complicado.